E a Guarda Municipal recupera veículo roubado minutos após o assalto em Teresina. Três homens teriam cometido o assalto contra um motoqueiro que voltava para casa do trabalho. Minutos após a denúncia ser feita, a Guarda Municipal conseguiu localizar a moto e informar a vítima sobre a recuperação. Mas os suspeitos conseguiram fugir. Meu Deus do céu! Aí, conseguiram fugir, mas que bom que o veículo foi devolvido para essa pessoa, que é raridade, viu? Levante as mãos para o céu, meu filho. Eu lembrei daquela música, né? Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver sua moto recuperada. Ou carro! Porque é difícil. Na hora que leva para desmanche, né? Já era, já era. Então, parabéns aí para a Guarda Municipal. Olha, a Guarda Municipal aqui em Teresina tem realmente se destacado.